Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Vault Battle Simulator Onde eu reajo as mais novas armadilhas de triturar, picotear e esmagar animais e dinossauros O primeiro desafio é quem consegue escapar do chute do dinossauro pescoçudão ou branquiosauro E chegar até o javali, mas antes disso precisa passar pelas cabeças giratórias de T-Rex e Espinossauro Mano, e olha esse javali com braços de gorila e óculos e boné giratório Começou com o Alossauro Ó, conseguiu escapar já! O Alossauro já conseguiu escapar do Brancossauro Mas levou a mordida da cabeça de Dino giratória E foi jogado lá do alto e provavelmente vai ser eliminado Mano, então o desafio não é só passar pelos branciosauros não Ó, esse vai ser triturado Esse foi jogado direto para o triturador e foi triturado Próximo desafiante Levou também O escorpião levou também E a minhocona O verme carnívoro Olha, tá passando pelo meio dos pés Olha, nossa, deu bem verme carnívoro E talvez ele consiga passar pelas cabeças giratórias Porque ele é muito pequenininho Ele vai no chão Ó, escapou Espinossauro pegou E jogou para o abismo Eliminado Próximo desafiante Dino Dino do Rabo Marreta Conseguiu passar? Passou pelo último Vai chegar agora nas cabeças giratórias de dinossauros E foi pego pelo rabo Galera, não se esqueça Deixa o like e se inscreva no canal Bora bater a meta de 3 mil likes Para eu continuar com esses vídeos madeirões de react Porque agora está vindo O super rei dos demônios Ó, ele passou de boa Os branquiosauros estão errando tudo a mira, cara Acerta o chute, mano E agora as cabeças giratórias Nossa, a cabeça giratória de T-Rex Conseguiu pegar E foi eliminado Mano, será que ninguém vai conseguir passar por esse desafio? Será que é mais um desafio impossível? Olha lá O homem medieval de uma espada só Ó, o homem medieval da lança já foi eliminado E só sobrou o amigão medieval vida louca Porque vai guerrear sem camisa e com machadão Por que você está sem camisa, cara? Quase morreu na queda E chegou e foi pego pela boca do espinossauro Mano, eu estou começando a pensar que ninguém vai conseguir terminar esse desafio Só esse amigão Dino Dino Que é um dos dinos mais fortes de todos O Carnatossauro O Charatossauro Um nome bem esquisitão Também foi eliminado Pô, cara E não tem como lutar com a cabeça giratória de Dino Dino, mano Ó Que dó Amigão herbívoro com as garras gigantescas Amigão que não corta a unha, né? Tá sem cortar a unha faz um ano E vai conseguir vencer Boa, moleque! Você foi o primeiro Dino a conseguir vencer Só que você voltou e deu de cara com o espinossauro Agora O hipopótamo lentão já levou um chutão e já foi triturado O elefante já levou um chutão e travou tudo as lâminas E a nossa Girafa Pescoçuda Conseguiu desviar dos chutes E por favor, Girafa Você foi eliminada Caraca, que difícil passar, hein? Isso é um desafio difícil Mas agora, provavelmente Esse desafio aqui O segundo desafio vai ser mais difícil ainda Porque tem mais armadilhas, hein? Tem um triturador giratório logo no começo Que os caras precisam pular E eles já perdem um pouco de vida Depois tem uma super lâmina giratória Caraca, mas como que vai passar naquele pulo ali? Ó, as lâminas giratórias são de boa Só que... Nossa! O socão joga eles bem nos espinhos, mano Nossa, eu quero ver quem vai conseguir saltar tão longe Pra escapar do super soco E conseguir chegar no javali, mano Nosso porcão Ó Nossa, levou uma laminada As lâminas são parcialmente fáceis de passar Girafona Já vai enroscar, hein? Quase enroscou O Ipo Ipo já enroscou Enroscou Foi triturado Ó O elefantão achei que ia enroscar Mas enroscou A girafa é muito pescoçuda Mas não tem como nem passar Eliminados Carinha do Tebis O Cartoon Cat E amigão O amigão de azul Cartoon Cat já se lascou ali, ó Ficou preso Foi eliminado pelas lâminas Nossa O amigão de azul Ele vai conseguir? Nossa Se ele tivesse caído certinho da passarela Talvez ele tinha conseguido ganhar Búfalo asiático Mais conhecida como O Super Cabritão Rapidão O Urso Polar O Tigre O Rinoceronte E o Búfalo Africano Mano, esses caras aqui São dos mais rápidos do jogo Nossa Quase Quase Que o Cabritão conseguiu Tá vivo Se ele estiver vivo Se ele estiver vivo Ele vai ganhar Não ficou vivo Carinha do Roblox Pequenininho O Carinha do Roblox Quadradão E o Verdão O Verdão Esquisitão ali Nossa Ele perdeu as pernas O Roblox perdeu as pernas O amigão Verdão Já foi Eliminado pela lâmina E o Carinha do Roblox Levou um super soco E também foi eliminado Caraca, tá difícil, hein, mano Senhor Ogro O Demoião Ih, Senhor Ogro Ih, Demoião Já vai ser triturado E o Flagelo Ó, o Senhor Ogro Saiu andando O Flagelo e o Demônio Ficaram parados ali Acho que ele vai vencer Ele jogou Ah, mano Eu acho que Caraca Monte Gúmeri O Jacarezão Do Five Nights At Freddy O Luigi Só os Verdão, será? Vai lá, Jacarezão Vai lá, Luigi Dá um pulo agora Mano, não tem como Se chegar E não Mano, o Luigi quase conseguiu O Luigi quase conseguiu Só sobrou a perna dele Se não tivesse sobrado a perna dele Ele ia levantar E ia conseguir vencer Eliminado o Javalizão Mano, o Velociraptor E o irmão maior dele Tem chance de vencer, hein Até esse Verdão Com cabeça vermelha Tem chance de vencer Ah lá Nossa, errou Mas agora dá Velociraptor Nem Não, cara Se nem o Velociraptor conseguiu Cortou o pescoço Demogorgon A Poppy Do Poppy Playtime E que é esse? É o Chica Do Five Nights At Freddy Eu acho que é Foi puxão também Só sobrou a Poppy E o Demogorgon Mano, eu não acredito Que eles vão conseguir A Poppy Boa, Poppy Não, não morre Não morre Não morre, Poppy Eliminou o Porco Eliminou o Javalizão Vitória 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 da Poppy Boa demais Caraca, hein Foi bem demais E agora entra A família Dos gorilões Prontos Pra dar um super salto E chegar no Javalizão Ó O Wolverine já se lascou Já foi eliminado O outro também Ih, mano Passa e corre Boa Agora só um pulo Errou o passo Errou o passo Levou O outro também Errou o passo E levou Até agora Só a Poppy Conseguiu vencer Mickey Loucão O Pato Donald Mais que O Mickey já se lascou O Pato Donald Deixa eu ver Se lascou também Não sabe pular E esse amigão aí Caraca, velho Eliminado também Era o Pluto, né Eu acho Esqueletão Amigão do esqueletão O Cão Infernal Cara O esqueletão Tem chance de vencer O Lava Golem também Quer ver o esqueletão? Tá só com uma perna O esqueletão, mano Olha só Perna Nossa Levou Que ninguém nem viu Sumiu do mapa Família de gorilas Dos Teletubbies Mano Ninguém vai durar Olha O amarelo foi O roxão foi Mas o amarelão Tá vivo Olha lá Amarelão Ó Aí levou Explodiu Levou Uma cortada Bem no pescoço Para Rugyung E o Thanos Da Deep Web Nossa O Rugyung Levou também Que explosão O Rugyung Nem pra você Vencer, cara Bob Esponja O Plankton Olha só, cara O Plankton Que legal O Bob Esponja Já explodiu O Plankton Também E quem tá vindo ali O Patrick, velho Olha que Patrick Que gordão Eu nunca vi Esse Patrick Ih, mano Direto No Triturador E tá vivo Eu não acredito Que o Patrick Tá vivo Eu não acredito Que o Patrick Tá vivo Passando ou não Galera Bora Pro próximo desafio Todo mundo morreu Próximo desafio Tente não cair da fonte Porque se você cair da fonte Você vai explodir E vai virar pedacinhos Bora lá Galera Não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Bora bater 3 mil likes E se você é um novo inscrito Comente Sou um novo inscrito E também Se você quiser Você pode deixar uma pergunta Que eu tento responder Todas as perguntas Deixa aí o que você quer saber Do Abut O que você quer saber Dos joguinhos É só deixar aí os comentários Que o Abut responde Vamos lá Lossauro Já tá todo mundo Se lascando Nessa passarela Chegou na ponte Se cair Explode Ele vai conseguir Será que ele não vai cair? Nossa Mas o problema É que se cair Um bloco da ponte Explode tudo E a explosão é tão grande Que eles são jogados pra longe Esqueletão Passou O outro esqueletão Já se lascou E se eu falar pra vocês Que esse esqueleto Tem chance de ganhar Por quê? Cara Ele é tão leve Que ele não vai derrubar a ponte Esse esqueleto Vai conseguir vencer o desafio Ah lá Boa moleque Não é pesado É só peso Do esqueleto Temos o primeiro vencedor O esqueletão Mano O esqueleto É recordista De vitórias Agora Tem chance Cara Esses dois Não são tão pesados E são rápidos Hum Esmagado Ai Estão vivos Quem será que vai chegar primeiro? Nós Levaram Mano O outro Conseguiu passar? Ah Não acredito que você vai ser eliminado Boa moleque Vai conseguir chegar Só que ele é um pouquinho pesado Mas eu acho que ele consegue Sem derrubar nenhum bloco Ah Derrubou Puts Cara Quase hein Quase venceu Espinossauro E charlarodontos Ah Espinossauro Você é muito compridão Mas você pode levar sorte Levou sorte Meu Dino Dino Carnívoro Preferido Não é o T-Rex É o Espinossauro Tem chance de vencer E o charlarodontos Também Cara O problema É que quem passa primeiro Sempre leva a boa lá Vai cair Explodiu tudo E foi jogado Pro espaço E o charlarodontos Também T-Rex E herbívoro Que ganhou O último desafio Levou T-Rex Sorta um T-Rex Olha o herbívoro Conseguiu passar Vamos fazer as unhas Cara Você não corta as unhas Ó E o T-Rex Tá vivão T-Rex Tá vivão Só que o amigão Vai cair E eu acho que vai explodir tudo Olha a força da explosão Vai lá Dino Dino Chifrudo E o Branchiossauro Caraca Mano Ó E eliminado Só que os espinhos Não são tão fortes Esse espinho giratório Não é tão forte Só que a bomba É muito forte Então Pô Caiu o Branchiossauro Ali O Branchiossauro Por ter um pescoço Gigantesco De 100 metros Mano Pescoço Imenso Ó Mas ele tá forte Esses espinhos São muito fracos Ah O Chifrudão Ele foi eliminado Então É a chance Do Branchiossauro Me tá Pô Branchiossauro Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Que que é o seu Os dois se lascaram Os dois se lascaram Vai lá Lobisomem Lobisomem E Gorgon Levou Mas estão vivos O espinho é fraquinho Levou também Talvez morra Não morreu Atravessou ele E não foi eliminado Ih Tá tudo quebrado Os dois estão tudo quebrados Pulou Conseguiu Pulou Conseguiu Gorgon É a tua chance De chegar no porcão E dar um espirrão E eliminar ele Mas eles não vão conseguir Eles vão cair Na ponte Da explosão Se você assistiu o vídeo Até aqui Comente a nossa Palavra secreta Comente em vários comentários Super Explosão Super explosão É a nossa palavra secreta Comente aí Que você vai ganhar Um super coração Do Abute Vamos lá Gigante da colina E Minotauro Hum Hum Minotauro Acho que foi eliminado Gigante da colina Tá tentando resistir E foi eliminado também E pra finalizar Esse desafio Quase impossível Cão Infernal E Lava Golem Só o esqueleto ganhou Caraca velho O esqueleto Por ser levinho E rápido Ganha vários desafios Cão Infernal Você vai conseguir Não vai conseguir Saltou Conseguiu Agora O último desafio A ponte E Ah não Ele vai conseguir Ele vai conseguir Ó Não caiu nenhum bloco Ele tem o peso certinho Nossa Vitória Do cão Infernal Bora pro próximo desafio Próximo desafio Mano Olha esse Triturador E olha essas Bolotas Giratórias Quem será Que vai conseguir Atravessar Essa passarela E não Ser eliminado Caraca velho As bolotas Giratórias Joga eles Pra longe Pro abismo E Charodrodontos E Carnossauro Pô Cara Tô achando Eles tão Eles tão Perdendo Na primeira Bolota Giratória Como que eles vão conseguir Chegar na última Só porque eu falei Ó Vai conseguir O lobisomem vai conseguir Galera deixa o like E se inscreva no canal Bora bater a meta de 3 mil likes Porque o lobisomem Caiu direto Dando o triturador Olha só porque eu falei Que ia ser impossível O minotauro e o gigante Da colina Estão chegando Só que pra conseguir Vencer Tem que ter um super pulo Cara As principais habilidades Pra passar desses Desafios Impossíveis É ser super rápido E ter um super pulo Rápido Pequenininho E um super pulo É As melhores qualidades Ele vai conseguir E foi de besta Foi de besta Tinha que ter ficado parado E puxado o porco Pra ele Eliminado Pelo super triturador Ah mano Vai lá Cabeçudão rapidão Levou Cabeçudão rapidão Levou Só que aí Está vindo O nosso Pescoçudão Olha mano Ele não é atingido Pelas bolotas Ah ele é atingido Mas ele é tão pesadão Tão gordão Que nem faz cócegas Ó Quase perdeu o equilíbrio Vamos lá Ele vai passar Atingiu o porco Mas foi triturado Puts cara Por pouco hein amigão Por muito pouco Branquiosauros Vai lá Ih amigão do Velociraptor Velociraptor Ó O Velociraptor É rápido Tem um super salto E é pequenininho Ou seja Ele tem chance de vencer Pulou cara Pulou Olha lá Eu falei Ele vai conseguir Segura o porco Ele vai conseguir Boa demais Galera Com essa vitória Do nosso Velociraptor Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deste vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Bora bater 3 mil likes Para continuar Essa série maneirona De desafios Do Animal Revolta Verso Simulator Bora só ver Esses últimos desafiantes E o único vencedor É o nosso Velociraptor Valeu e Tchau 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 Obrigado.